Fala aí galera, beleza? Jogos Maquinado, não sei realmente mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu trai pra vocês Superstars que causaram problemas à WWE Antes de começar, claro, gostei de ir pra vocês que deixassem seu like no vídeo E você que anda aqui no canal, se inscreva Recentemente a gente teve o caso aí do Lars Sullivan Ele que se envolveu em polêmicas dele no final do ano passado Porque vazaram o caso aí a respeito dele De racismo, de homofobia e de alguns filmes que ele andou fazendo aí E esses casos acabaram meio que dando alguns problemas na carreira dele na empresa Lembrando que esses casos aí não foram coisas recentes Foram coisas antigas dele, coisas do passado Mas que acabaram interferindo Quando vazaram isso recentemente, acabou interferindo com a carreira dele Aí acabou lesionando Ele ficou um tempo afastado por causa desses casos aí E acabou sujando um pouco a imagem da WWE E apesar dele ter se desculpado Disse que tá rápido de tudo que aconteceu Que não é realmente pra ele ter feito aquilo Foi errado Mas isso aí acabou meio que atrapalhando um pouco a carreira dele E depois ele saiu da WWE recentemente, diga-se de passagem Apesar dele ter se desculpado Mas isso aí cheirou alguns problemas pra WWE Isso aí não foi nem tão grande esses problemas Pelo fato do Lars Sullivan nunca ter tido um alto push na empresa Aí também a gente teve o caso do Alberto Del Rio O Alberto Del Rio eu acho que foi bem diferente e bem mais complicado do que o Lars Sullivan Porque ele quando passou pela WWE Ele teve duas passagens, como todo mundo aí deve saber E ele teve alto destaque nessas passagens Ele na sua primeira passagem Em pouco tempo ganhou o Rumble, ganhou o Moe The Bank Ganhou o Mundial E o Alberto Del Rio sempre foi um cara muito problemático na WWE Os funcionários reclamavam muito dele Que ele era muito chato, era muito arrogante Tratava muito mal os funcionários E também fora da WWE o cara sempre tinha muitos problemas Durante um tempo aí ele namorou com a diva Paige na WWE Aí depois ele vazou algumas coisas dela Tratava ela mal Aí depois terminou com a Paige No ano passado, se não me falha a memória Ele chegou a ser preso no ano passado Porque tava mantendo uma mulher presa Com violência sexual Então o Alberto Del Rio é um cara que causou muitos problemas na WWE Era um cidadão muito problemático mesmo E o caso era até pior, porque ele teve alto post na WWE Assim como também já teve os casos envolvendo o Enzo Amore Quem não lembra aí do Enzo Amore Aquele cara que viajando problemas nos bestias da WWE Muita gente reclamando dele Dizendo que ele era um cara muito chato Tava o tempo todo querendo se exibir O tempo todo irritando as pessoas Falava muita besteira Ele também teve um caso envolvendo o nome dele Falando ali de estupro Mas lá na frente ele foi inocentado Porém a WWE acabou demitindo ele Não por esse caso aí de estupro Mas pelo fato de ele ter omitido isso E porque a WWE já tava pensando mesmo em demitir ele Isso aí foi mais um estupim pra isso Porque ele tava muito chato na empresa Ele sempre foi chato, né? Vamos falar a realidade aqui Que ele sempre foi um cara muito chato O Burko também nem gostava muito dele Mas a WWE tentava segurar ele um pouco Porque ele era um cara que querendo ou não Ele dava uma certa audiência Ele tava dando audiência para a divisão Cruiserweight Tanto que ele ganhou até o título Mas a WWE já tava precisando demitir ele Porque ele não tava dando mais O cara tava sendo muito chato mesmo E o Enzo Amore Ele que depois foi demitido Você deve lembrar muito bem Que no Survival 6 de 2018 Tava tendo combate de EOP contra Debar Ele acabou entrando lá pelo público Ele acabou comprando uma entrada Ele fez isso só para tumultuar Foi lá pelo público Começou a tumultuar Aí os seguranças vinham e tiraram ele Aí pra você ter ideia Como o Enzo Amore Era um cara muito problemático na WWE Semelhante ao Enzo Amore A gente teve também o caso do Leo Rush O Leo Rush Você deve lembrar muito bem Que ele tinha vários problemas de backstage na WWE A WWE tentou usar um pouco disso aí Pra colocar num personagem dele Transformar esse em um personagem Mas o cara Ele quase sempre passava dos limites Vocês podiam ver Que ele quase sempre estava irritando Pessoas no backstage Ele caçou as redes das pessoas Por exemplo A Emma Quando ela saiu da WWE Após perder para a Asuka Ele tirou onda com isso Falando que a Emma Não estava pronta para a Asuka Por isso foi demitida Então era um cara Que ele quase sempre Estava irritando as pessoas Ele também tretou uma vez Com o Mark Henry Que muito tempo Ele ficou na WWE Graças ao Mark Henry Aí com o tempo Ele tiveram um atreto O Mark Henry Jogou isso na cara dele Ele falou que o Mark Henry Não pagava o salário dele Então era um cara também Muito problemático Bem semelhante Do caso dele Do Enzo Amore Vamos combinar Que foi bem semelhante Tirando a parte de estupro Que não ocorreu No caso do Leo Rush Ele não sofreu esse tipo De acusação Mas Em questão de backstage Ele era bem semelhante Ao Enzo Amore Tivemos também o caso Envolvendo o Jeff Hardy O caso dele foi um pouco Diferenciado Dos anteriores aqui Porque o Jeff Hardy Não foi nem se tretas Ele teve uma treta específica Mas eu vou chegar lá Falando dela Porém o caso Do Jeff Hardy Foi envolvendo Bebidas alcoólicas Se devem lembrar muito bem Que o Jeff Hardy Foi um cara Que ele tinha um grande potencial No Wrestling Ele teve várias conquistas Teve conquistas interessantes Mas O Jeff Hardy Ele muitas vezes Jogou essas conquistas No lixo Pelo fato de que Ele acabou Por se envolver Bebidas alcoólicas Ele estava na WWE Ele teve várias formas Relacionadas a isso Como por exemplo No tempo dele Da rivalidade dele lá Que ele esteve Com o CM Punk Você deve lembrar Que ele estava em disputa Lá pelo Mundial Aí a WWE Viu que ele estava Com outros problemas Com bebidas alcoólicas Tipo No dia do combate Ele estava dopado Lá no quarto Antes de ir para o combate Ou antes de ir Até o lugar Onde ia acontecer o combate Aí o Jeff Hardy Naquele mesmo ano Ele acabou saindo da WWE Que foi em 2009 Isso aí Ele acabou por sair Porque estava complicado A situação Aí a WWE disse Cara, olha Você vai perder para o CM Punk Num combate Valado pelo Mundial Você vai perder o Mundial E a estipulação vai ser Que se você perder Você vai deixar a empresa O Jeff Hardy perdeu Deixou a empresa Também fora da empresa Você deve lembrar Naquela situação lá Em que ele foi lutar Dopado com o Twisting Você deve lembrar Muito bem disso aí E o Jeff Hardy Ele acabou Por causa muitos problemas Na WWE Porque o Jeff Hardy Ele é um cara Que simplesmente Ele teve uma grande Mídia na WWE Até hoje ele tem Não está tanto Do quanto anteriormente Mas ele é um cara Que tem muita mídia A mídia dele é muito alta Então cada coisa Que acontece a ele A maioria das pessoas Aí sabe Isso aí Causou muitos problemas Na carreira dele Ele tinha um alto potencial Mas que ao mesmo tempo Foi jogado no lixo Graças a esses vários problemas Com bebidas alcoólicas Em 2015 A gente teve o caso Envolvendo o nome De Hulk Hogan Você deve lembrar Muito bem Que Hulk Hogan Ele como pessoa Tinha um ego Muito inflado A parada dele Ele tem tido um personagem Muito caridoso Muito bondoso Mas aquilo ali Ficava só no personagem Porque na vida real Além de ser um cara De ego muito inflado O Hulk Hogan Ele quase sempre Queria estar nos holofors Da WWE Quase sempre Queria estar no meu evento Não queria dar espaço Para outras pessoas E em 2015 Vazaram o áudio A respeito dele De que ele estaria Fazendo frases racistas Falando coisas racistas Tanto que naquele mesmo ano A WWE demitiu ele Ele ficou um longo tempo Fora da empresa A WWE até apagou Todas as menções Referentes a ele Tanto que se não me engano Até apagou Uma menção que tinha Num jogo da empresa Ele ficou um longo tempo Apagado da empresa Foi voltar muito tempo Depois E retornou lá E a WWE acabou Perdoando ele Mas Hulk Hogan Ele acabou causando Problemas da WWE Porque graças a isso aí A WWE ficou com a imagem Um pouco zoada De que é uma empresa racista Então isso aí Acabou manchando um pouco O nome da empresa Porque Hulk Hogan É um cara que tem Muita mídia E foi um dos primeiros Top guys da empresa Então isso aí mesmo Que suja um pouco A imagem da empresa 4 anos depois A gente teve o caso Do Jordan Miles Esse caso dele Foi bem interessante Porque tudo isso Foi bocado de uma camisa Eu inclusive Até já fiz um vídeo Falando desse caso aí Mas caso você não saiba Basicamente a WWE Fez uma camisa dele E essa camisa Basicamente Era uma camisa preta Com um sorriso Basicamente era isso Ele foi na internet Falou que a WWE Tava sendo racista com ele Que essa camisa Tinha traço de racismo Só que aí Ele colocou tudo a perder Porque os próprios Atletas da empresa Repudiar essa atitude dele Atletas negros da empresa Não só da empresa Também ex-atleta da empresa Como por exemplo Puxar de gás Para repudiar essa atitude dele E disseram que ele Tava maluco Que essa atitude dele Tava completamente errada Aí dessa confusão toda E ele acabou Por sair da WWE Mas foi uma coisa Bem interessante Porque ele reclamou Essa camisa aí E todo mundo ficou contra ele Até os negros Ficaram contra ele Como você vê Que ele colocou tudo a perder Na carreira dele Porque aparentemente O NST queria investir nele Para fechar aqui a lista Eu vou colocar Chris Benoit Chris Benoit Que foi um dos grandes nomes Que tivemos na WWE Ele teve o fé de vencer o Rumble Entrando na primeira posição É um dos grandes vencedores Do título americano E também já venceu o mundial Porém a WWE Tenta deletar o nome dele O máximo possível Porque Chris Benoit Ele cometeu o crime De assassinar sua mulher Seu filho E depois tirar a própria vida A WWE Tenta deletar o nome dele O máximo possível É raro você encontrar Alguma coisa a respeito dele Na WWE Algumas pessoas apontam Que o grande motivo disso Foi a morte de Eddie Guerreiro Que após esse falecimento De Eddie Guerreiro Chris Benoit Ficou com a cabeça mexida Porém Isso nunca foi comprovado Hoje você encontra Mais na internet Em outras partes Na internet Porém na WWE Sim Ou no site da WWE Você não encontra nada A respeito dele Porque a WWE Tenta deletar O máximo possível De coisas A respeito dele A respeito dele A respeito dele A respeito dele O que é isso?